Oi, oi, tudo bem? Hoje o vídeo é diferente. Eu sei que vocês estão me pedindo bastante ASMR e por vezes eu não consigo gravar pela correria do dia. Então eu decidi fazer um diferente. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês possam relaxar. Eu gosto muito de ter um momento devocional todos os dias, tirar um tempinho pra ler, pra meditar, pra pensar. E eu leio o aplicativo Holy Bible. E atualmente eu tô lendo um plano que é Jesus, preciso de ti. Então, eu decidi vir aqui compartilhar com vocês e ler junto com vocês, pra que possa, da mesma forma que me dá paz, da mesma forma que me ajuda a relaxar, me ajuda a dar soninho. Eu espero que ajude você também. Devocional, nos dias de hoje, estamos tão cheios de nós mesmos e nem percebemos isso. Mas o que realmente precisamos é sermos cheios de Cristo. Por vezes, é difícil discernir entre o nosso jeito e o jeito de Deus. Porque não importa em que tipo de casa crescemos, cristã ou não. Por causa do pecado que habita em nós e porque crescemos em uma igreja que está imersa na cultura, nós adquirimos hábitos, comportamentos, linhas de pensamento e questionamentos de diversas fontes que não Jesus. Até mesmo sem saber disso. Esse era o alvo de Paulo. Pois para mim, viver é Cristo. Filipenses 1, 21 Paulo não viveu sempre para Cristo. Ele só começou a viver para ele quando Jesus o confrontou na estrada de Damasco e o convenceu de seus pecados e quando, pela graça, ele foi trazido para ver Jesus e quem ele era. Faça suas orações a Jesus e clame por ele. Peça a Jesus para lhe dar a oportunidade de buscá-lo em primeiro lugar, assim como ele nos ordena em Mateus 6, 25, 33. Jesus, eu preciso de ti. Eu não consigo viver sem ti. Jesus, tu não és apenas uma ideia, uma lista de faça ou não faça, uma doutrina ou uma causa. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti e te quero. Eu quero te conhecer tão bem, a ponto de te conhecer melhor do que qualquer outra pessoa. Minha família, meus amigos, meu amigo mais próximo, até eu mesmo. Eu quero que tu estejas comigo aqui mesmo, agora. Eu desejo poder sentar ao teu lado, passar tempo na tua presença e fazer a ti perguntas que fluem em minha mente e coração. Eu quero ser capaz de correr para ti, descansar minha cabeça em teu ombro, derramar o meu coração em tua presença e ter o Senhor colocando os teus braços ao meu redor e falando a verdade para mim, até as mais duras verdades. Eu preciso da tua ajuda, tua graça, tua misericórdia, eu não consigo viver sozinha. Terminei o dia de hoje orando Mateus 6, 25 a 33. Amanhã lhe ofereceremos uma outra oração que você poderá orar a cada dia enquanto for levado a orar por isso. Filipenses 1, 21 Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Atos 9 Enquanto isso, Saúl ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali um homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam imudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Mateus 6, versículo 25 Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem testem, contudo, eu digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu gosto muito desse versículo, dessa passagem de Mateus. Acho que era exatamente o que eu precisava ouvir hoje, sabe? Hoje eu estava um pouco preocupada com algumas coisas referente a isso, a vida, referente a trabalhos, referente a dinheiro. E eu acho que a gente tem momentos em que a gente se preocupa, mas quando a gente tem a nossa vida diante de Deus e descansa nele, a gente sabe que ele cuida de tudo. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que plantar, mas só ele que faz crescer. Então a gente cuida da terra, a gente coloca a sementinha, a gente planta e faz o que a gente pode. E ele faz crescer uma linda planta, uma linda árvore, uma linda flor. Eu decidi fazer esse ASMR assim, que é do meu momento devocional. E eu vou ler agora o do dia seguinte, do dia 2, desse mesmo plano. A oração, Jesus, eu preciso de ti. Tu és o meu Senhor, meu Deus, meu Reino. Tu és digno de todo o meu louvor. Me ajude por sua graça a te conhecer e te amar tão profundamente, eternamente, que as coisas desse mundo desvaneçam e se tornem estranhamente fracas. Eu quero te louvar e somente a ti. Eu não quero ser forjado pela cultura. Estou em ti. Eu quero ser um com o Senhor. Una meu coração ao teu e coloque tua verdade em meu interior. Eu não quero apenas conhecer o Senhor e a tua palavra. Eu quero ter o desejo de abandonar o pecado e seguir a ti e a tua palavra. Me capacite a te adorar em espírito e em verdade. Eu preciso do teu poder, tua graça, o teu amor. De uma forma que não importe o que a vida traga ao meu caminho. Eu posso responder em cada situação, cada pessoa, cada desafio. Da maneira que você responderia tudo para a tua glória. Eu não quero responder apenas exteriormente. Mas do interior do rio de águas vivas. Eu quero estar tão perto, Senhor Jesus, que teu Espírito flua em mim. Em tudo que eu faça e fale. Que eu possa encontrar toda a minha alegria em ti. Que eu possa glorificar a ti em tudo. Tudo que eu diga e faça. Não importa onde eu estou, o que estou fazendo, qual escritura estou lendo, ou qual música estou cantando. Eu quero a minha mente, minhas energias e meu coração focado sem ti e não em mim. E em minhas circunstâncias. Eu quero o Senhor e só o Senhor. Não importa se eu consigo ou falho, ganho ou perco, sou rico ou pobre, sou incluído ou excluído, sou conhecido ou esquecido. Que eu possa estar contente, sabendo que o Senhor é meu e eu sou teu. Que meu objetivo principal seja amar e ser amado por ti, te agradar e te servir. Me ajude a ver meu pecado, lamentar por ele, abandoná-lo pela tua graça. Me ajude a ter fome e sede de justiça. Senhor Jesus, me conceda a tua graça, tua misericórdia e tua benigridade para me permitir te ver, te conhecer, te amar e ser um contigo. Obrigada, porque tua palavra me diz que se eu pedir qualquer coisa em teu nome, e de acordo com a tua vontade, o Senhor vai fazer. Amém. Salmo 42, versículo 1 e 2 Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Galatas 2, 20 Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. João 14, 13 Eu farei o que vocês pedirem o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no vídeo. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse é o plano. Esse é o plano. A paz, aquela paz que não tem explicação, aquela paz que vem de Deus. Eu espero que esse vídeo te ajude muito. Assim como essa palavra também me ajudou. Então, boa noite. Durma bem. Durma com Deus. Tchau. Tchau.